Seja o Kleber, beleza meu irmãozinho? Fala meu querido! Olha o João Kleber, é o seguinte, com os cumprimentos do chefe. Seja bem-vindo! Roda! Seja o meu que ele vai aprontar! Bem bolada, bem bolada. Vamos rir no João Kleber Show. A gente tá com essa promoção aqui, ó. Tá vendo aqui? Comida do chefe, 10 reais. 10 reais do chefe? Sim, comida do chefe. Pode ser essa? Pode ser sim. Pode mandar então? Pode ser, por favor. Tá bom, só um minutinho. Chefe! Mais um, mais um aqui, ó. Comida do chefe. Como é que vai? Tudo bem? Aqui, ó. Já tá prontinho. Tomei. Comida do chefe, velho. Sensacional! Comida do chefe, velho. Você não explicou, você... Lavar? Não, peraí, essa é a minha marmita. Não, peraí, inclusive eu só vou pedir pra você comer só metade. O que é que foi? Por que ele tá bravo desse jeito? Gente, ô, meu amigo. Comida! O que é isso? Peraí, o que é isso? Calma, velho. Calma, calma. Não, cara. Não, não vou comer, mas você pode pagar a comida. Pagar o quê? Ah, você... Vem ali no bagulho. Eu abri minha marmita, você não comidiu? Peraí, meu amigo. Sem agressão, sem agressão. Eu gosto muito mais, eu vou comer. Parei! Então... Tchau. Tchau. Obrigado.